Sabe, quando eu era criança, eu voltava a dar aula sozinho e encontrava a casa vazia. O pai tinha partido e minha mãe era empregada em um hotel. Eu era solitário. Então, um dia eu levei para casa um filhote de esquilo que eu tinha encontrado. Eu guardei uma caixa de sapatos. Um dia depois da aula, ele parecia doente. Ele já estava morto. Mas eu não percebi. Eu não sabia. Então eu tirei da caixa. Eu deitei na mesa. E rezei. Rezei sem parar. Durante várias horas. Quando minha mãe chegou em casa e nos viu, ela gritou sem parar, pegou o animal e jogou no lixo. Minha mãe trabalhava duro. Ela estava exausta. E não percebia a crueldade daquele ato. Mas eu chorei. Eu chorei. Dizendo. Deus não ouviu as minhas preces. Eu me lembro da minha mãe se servindo de uísque. A cura da família para tudo. Ela olhou na minha cara. Riu. E disse. Deus sempre ouve as nossas preces. É que raramente é do jeito que a gente quer. Eu acho que é meu fim. E aí